E aí Zombies da Farsa da Terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Starzaw e bem galera, eu estou trazendo mais um vídeo de explicações. Ok, ok, eu vou parar de postar esse tipo de vídeo. Eu sei que acabei de postar um, tipo assim, mas eu achei melhor gravar outro. Eu poderia botar isso aqui na edição, por que não? Mas realmente, cara, eu preferi gravar outro porque aquele já tava renderizado. Ou seja, já tava pronto, entendeu? Eu só vim informar que tem certos vídeos que eu tô tendo problemas porque o áudio fica fora de sincronia. E também vim falar sobre a minha linda placa de vídeo. É o seguinte, como eu já disse no último vídeo, ela é uma AMD Radeon R7 260X, possuindo 1GB. Eu ganhei ela já faz um mês, ela é bem mediana, mas dá pro gasto, cara. Dá muito pro gasto. Queria falar porque demorei tanto pra postar esses dois últimos vídeos, sendo que eu já tinha placa, desde outubro. Primeiro, eu passei um tempo na casa da minha tia, onde foi que eu ganhei a placa de vídeo. Segundo, eu queria aproveitar um pouco os jogos e a potência da placa. Terceiro, eu tava tentando resolver um bug que a placa tem no meu PC. Ele simplesmente corta as bordas da tela e eu não sei como resolver. E também nos jogos ele também fica cortado. Então, velho, isso é uma coisa muito chata e eu não sei como mexer com a placa AMD, entendeu? Eu também não sei nem a NVIDIA porque até hoje eu não tive nenhuma placa de vídeo, como vocês já sabem. E quem souber resolver, por favor, se manifeste aí. Por favor, me dê essa força, cara, porque eu tô precisando muito. Outra coisa é que eu sou bem novo em alguns jogos, sabe? Tipo, jogo de tiro. Então, a minha precisão é uma bosta, entendeu? Então, por favor, não me critiquem. Ou, quer dizer, não me humilhem, tá bom? Quero dizer também que escolhi uma época bastante ruim pra poder fazer vídeo. Até porque completei 18 anos agora, em setembro, e eu acabei de fazer minha listagem pro exército. E também tem o artigo 13, né? Que tá querendo acabar com a porra da internet toda, tá querendo dar mais prioridade pros direitos autorais. Então, mano, tá uma merda, cara. E espero que isso não chegue no Brasil nunca. E também eu quero dizer que eu vou servir no exército porque eu preciso ter umas certas responsabilidades, beleza? E é o seguinte, eu vou tentar, como eu já disse no último vídeo, que eu vou tentar postar muitos vídeos durante esse período enquanto eu tô aqui em casa. Eu também vou tentar gravar com meus amigos no Discord. E também vou pedir pro meu amigo, né, que me conceder o PC pra eu gravar durante aquele tempo que eu tava sem PC pra baixar o Discord. Então, Felipe, porra, baixa aí, né, mano? E aí, mano, já passou da hora, a gente já tem que gravar junto, tá ligado? A Dead Maze tem que ser postada aqui no canal, tem que dar umas mexidinhas aqui no canal, você também tem que postar no teu canal. E é isso aí, mano. Eu também queria citar que esse canal, o StarZW, vai ser apenas de jogos, tá bom? Todos os vídeos de jogos que eu fizer vão ser postados nesse canal aqui. E o outro canal, eu não sei se eu vou ativar ainda. Não sei nem se eu vou ativar no futuro, mas se eu for ativar, ele vai ser canal de vlogs, tá bom? Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Eu tava pensando em fazer lives pra interagir mais com vocês, que seria bem foda, mano. Seria muito foda eu fazer um vídeo, uma live, na verdade, pra poder ter mais interação com vocês, entendeu? Cara, eu tô pensando nisso e eu acho que seria muito foda. Eu também tô pensando em um futuro próximo gravar com facecam. Não sei ainda, mano, mas minha irmã fica me enchendo o saco com isso e eu tô com essa ideia, entendeu? Por enquanto é só uma hipótese, tranquilo? Então é isso, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Muito obrigado pelo like, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a vossa nossa próxima.